A cena musical goiana vive. Apesar das restrições a eventos de grande porte devido à pandemia do coronavírus, o Festival Bananada encontrou uma forma de seguir a sua tradição. O evento, com seus mais de 20 anos, acontece na forma online no ano de 2021. Com mais de 30 artistas confirmados, o Bananada prevê transmissões durante três finais de semanas, entre novembro e dezembro. Recebemos hoje a cantora Bruna Mendes. Nascida e criada em Goiânia, Bruna está entre as artistas que se apresentaram no festival online esse final de semana. Com dois álbuns de estúdio, a artista goianiense dá rumos para a nova MPB. Muito obrigada pela apresentação, inclusive. Para começar esse nosso encontro, conta para a gente como foi o início da sua carreira. Então, o início é meio despretencioso, não venho de família de músico, nunca tive uma ligação, sei lá, além de ouvinte, de gostar de música. Então, acho que eu comecei mesmo percebendo música, assim. Talvez por meu pai gostar muito de música e sempre ter tido um violão em casa, mas ele mal sabia tocar, assim. Então, por ter essa percepção mais aguçada da música, de querer saber o que eram aqueles instrumentos, como aquilo era executado. Acho que eu fui me interessando por música de uma outra forma. E aí, muito mais tarde, eu resolvi pegar esse violão já bem, bem ruim, bem velho que meu pai tinha e começar a pesquisar como trocar corda. Coisas bem básicas, assim. Então, tipo, comecei ali tentando procurar coisas na internet e tocar junto. E muita coisa de ouvido. E aí, durante essa trajetória, meio que foi inevitável pensar em ter uma banda, ainda mais tendo tido uma adolescência numa época que Goiânia tinha tanta coisa acontecendo, tantos espaços e a formação de público era tão ativa, assim, né. Então, cresci indo no Martim, vendo as minhas bandas preferidas lá da adolescência no Martim Sererê e conseguindo circular na cidade, muitas coisas. O Nós e, na época, Vaca Amarela. Enfim, era muita coisa. Então, acho que isso, um tanto disso, de ter crescido aqui com esses festivais tão fortes, me fez querer ter uma banda e seguir isso profissionalmente, assim. Porque fez parte da minha formação. E eu acho que todo mundo que é mais ou menos da minha idade, assim, e vem com esse interesse por música, teve banda, ainda tem banda, sabe? Meio... um caminho meio inevitável, assim. E pra você, que já se apresentou no Bananada antes da pandemia, como é que foi participar da versão online? É, o lance do festival presencial e de tudo é que a gente espera o ano inteiro nossos amigos virem pra nossa casa. Então, é o ano inteiro, tipo, ah, quem vai vir pro Bananada? Quantas bandas de amigo vai ficar onde? Encontrar as pessoas? Eu acho que o festival, obviamente, é sobre música, é o que importa. Mas é um tanto sobre encontros também. Então, não ter o festival presencial significa não ter esses encontros. Por esse lado, é muito ruim. Mas, por outro lado, que a música tem tentado aí, né? Se sobreviver, o festival tem tentado sobreviver, encontrar outras formas de funcionar. É um lado muito positivo, porque não pode parar, né? Então, é muito bom pro festival poder continuar, a gente poder tocar, a gente poder mostrar as coisas que a gente fez durante esse tempo que a gente tava isolado em casa, mas ao mesmo tempo os encontros fazem um pouco falta, assim. E me conta, quando você vai escrever, geralmente o que te inspira pra fazer as suas músicas? Ah, eu tenho muitos processos, assim, entendi outros também, que era, no mesmo mar, eu tinha muito uma coisa de canção e tudo partindo violão, violão de nylon, principalmente. E depois desse processo do mesmo mar, eu fui querendo entender como eram feitas as grandes músicas pop e que nem tudo é inspiração e que um tanto disso é exercício e trabalho e nada é tão divino, assim, sabe? E aí eu fui buscando formas. Então, acho que hoje eu não tenho um... Obviamente, coisas me inspiram, coisas que as pessoas vivem, coisas que eu leio, coisas que eu vivo, mas é muito natural, assim, flui muito natural e depende do que eu vou fazer, depende de qual é o mood das coisas que eu pretendo fazer. No corpo possível, eu tive muitos pedaços de ideia e a inspiração maior era em sonoridade. Então, boa parte das letras e melodias foram construídas em estúdio. Já quando eu tava lá no processo de produção, então, varia um tanto, assim. O Deluxe, como eu tinha mais tempo, tava muito em casa, eu parti mais pra escrita em tentar dizer coisas da forma mais objetiva e fácil possível, assim. E esse era um dos meus exercícios, que, sei lá, talvez no mesmo mar eu não tinha. Então, na verdade, eu tô explorando formas de fazer música independente dessa inspiração e encarando como exercício e trabalho, assim. Perfeito. Ao longo dessa sua caminhada, quais se mostraram as maiores dificuldades no desenvolver da sua carreira? Ah, eu acho que um tanto da dificuldade é um fato aí, eu não nasci herdeira e, por isso, as coisas seriam um tanto mais difíceis. E eu acho que também tem um fato de, sei lá, talvez a gente viveu uns momentos bem ruins, assim, em Goiás. Eu sou nascido e criado, eu moro aqui há 30 anos e eu sempre tô, tipo, muitos passos atrás de amigos meus que estão em São Paulo, por exemplo, com o mesmo tanto de carreira que eu, com o mesmo tanto de disco, assim. Acho que dificuldade, ainda mais quando você não tá esperando ser, sei lá, mainstream, ou esperando, não, trabalhando pra ser mainstream, ou, enfim, ou tá dentro de gêneros do tipo sertanejo, sei lá. Eu acho que a dificuldade é... Ela nunca vai deixar de existir, porque você começa a trabalhar com nichos, né? E aí você precisa entender também o que que é dar certo, o que que é virar, o que que é... Qual que é o seu tamanho ali, sabe? Então, acho que, tipo, dificuldade é... tá dentro do processo e... No mais, é isso. Nascido e criado em Goiás, muitos anos morando aqui, a gente tem os espaços cada vez mais cateados, a gente tem zero incentivo à cultura, a gente tem um grande projeto de destruição de tudo que é de cultura, e aí a gente tenta sobreviver focando no trabalho mesmo, porque se a gente for pensar muito, muito antes das coisas, se a gente for pensar muito pra depois do trabalho, a gente não faz... A gente não faz música, a gente não lança nada. Então, é isso. E pensando em apoios, em suportes, de onde vem o maior apoio pra realização da sua carreira? É... Esse... O Corpo Possível, ele foi gravado graças à Natura Musical, um edital da Natura Musical de 2018, se não me engano. E eu só pude lançar, eu só pude fazer ele por causa desse incentivo, senão não teria um outro trabalho. E a partir do Corpo Possível, o desdobramento que vem de como eu vivo e de como a minha carreira consegue ainda se pagar através dele, através das coisas que ele chegou. O ano passado, a gente lançou ele no Japão, com o selo do Japão, o time de Skunion. Esse ano, a gente relançou ele, só que em vinil, no Japão, nos Estados Unidos e Europa. Então, acho que se não fosse o Corpo Possível, talvez não existiria mais uma carreira sustentável, porque eu sou muito pequena e ela só é sustentável porque eu tenho, sei lá, a sorte das coisas caminharem da melhor forma possível. E, sei lá, do nada, eu estar tranquilamente em casa e receber uma mensagem do tipo, ah, gostamos do seu disco, queremos lançar em tal lugar, sabe? Então, acho que é isso. E, assim, também tem a questão de que, apesar de parecer muito nova, eu não sou tão nova assim e já estou, sei lá, tem mais de 10 anos aí fazendo isso. Então, acho que as coisas, naturalmente, em algum momento, você precisa escolher também, né? Tipo, eu era publicitária, trabalhava numa agência e já fazia música e tal, então, em algum momento, eu tive que escolher o que eu iria seguir e bancar isso. Bancar isso da melhor forma possível, sabendo que, às vezes, é prejuízo, às vezes, é empate, às vezes, é dias de luta e dias de glória. E, para finalizar esse nosso encontro, que conselho você daria para quem está tentando começar no mundo da música? entender que música não é hype, que é trabalho, que esquece, esquece hit, esquece essa construção, porque pode ser que aconteça, se acontecer, é isso, felicidade, mas o normal é que seja construção e construção exige tempo e trabalho, assim, não é zoeira, é o que arte é trabalho, música é trabalho, e é isso, trabalho. muito obrigado por essa nossa conversa e muito sucesso para você. nós esperamos que mais pessoas percebam cada vez mais a qualidade da música goiana e fortaleçam cada vez mais esses nossos artistas. Eu que agradeço pelo espaço nesse momento tão importante e é isso, espero que a gente possa se encontrar em breve num show real com uma vida quase normal. Com certeza, vamos. O festival transmite sua segunda temporada no final de semana dos dias 19, 20 e 21 de novembro e para acessar e assistir aos shows é só ir no site oficial do Bananada. Obrigado pela sua atenção e acompanhe as nossas redes para mais novidades. o seu contorno corte fronteira costume toda superfície entre a sorte as mãos e até a próxima tchau